Fala galera aí, beleza? Pessoal, hoje eu vou trazer o unboxing mais caro e o maior, né, em pacote, né, em volume de tamanho que a gente comprou já da China. Eu tô falando desse aqui, ó. Não, galera, não é esse aqui, não, é esse aqui, ó. E qual que é o produto, pessoal? Bom, eu falei com vocês que ia trazer, né, uma CNC. E a princípio, galera, eu tava querendo trazer uma CNC meio que mais profissional, comprada aqui no Brasil e tudo. Mas eu vi pesquisando, peguei ideias com pessoas que mexiam com CNC e eu resolvi pegar primeiro, pessoal, meio que uma CNC bem didática, que é o modelo 3018 Pro. É uma CNC, assim, bem didática, que eu falo na questão de aprendizado, montagem, e ela tem o sistema de corte e o sistema de laser. Sendo assim, eu resolvi optar, né, por essa CNC lá da XIM. Paguei, acho que 1180 nela. Como chegou em dezembro, galera, fatalmente foi taxada, né, taxou, acho que por volta dos 300 ou 200 reais, não tô bem lembrado. Paguei a taxa, chegou direitinho, sendo que é uma encomenda muito grande e pesada, nem se compara à hardware, galera. Aqui deu quase 8 kg de peso total, o volume também é bem grande. Se eu não me engano, tem 40 por, acho que 25 a caixa, muito grande mesmo. E eu optei por pegar essa CNC, lembrando que ela é bem mais simples, né, que os modelos mais, assim, profissionais. E a princípio eu ia fazer uma do zero, tava até pesquisando, tem muitos canais legais aqui no YouTube que ensinam a fazer do zero. E tem, acho que é Revolution 1, 2, tem um canal bem legal que chama Atividade Maker, ele ensina e tal. Mas, galera, eu quero pegar primeiro o básico, aprender a mexer, transformar a imagem em vetor, em questão de desenho, galera. Fazer projeto, fazer desenho, eu mexo com diversos programas, desde o SketchUp até o Solidworks. Mas eu quero aprender a operar a máquina, porque entre fazer o desenho, converter pra vetor e operar, tem, assim, um pouco de distância, né, uma diferença. E depois que eu tiver fino nessa máquina e tudo, dependendo, resolvo vender ela ou fico com ela, eu gostei bastante, que ela é bem reduzida. Pode operar até dentro do quarto, ela tem um certo ruído e tal, o spindle dela, se eu não me engano, é de 200 watts, eu quero fazer um upgrade de ponto de 400 ou 500 nela. Mas, assim, pra aprender, galera, não tem melhor, a didática dela é muito simples, ela é pequena, fácil de montar. Eu vou mostrar pra vocês ali, e depois, se der, eu faço um vídeo da montagem, porque seria um vídeo mais longo e tal, bem demorado. Talvez eu coloque até o vídeo da montagem no canal Nick Play. Hoje eu vim cá mostrar pra vocês o review em específico, né, dessa máquina aí, que vai ajudar bastante, aprendizado meu. E quem sabe, com ela eu consigo operar, fazer algumas coisas em acrílico. E depois eu trago uma maior, né, uma mais profissional, assim, pra gente fazer trabalho mais projetado, mais elaborado. Então, bora lá ver como que ficou, né, esse pacote que chegou, ainda não abriu, deixei ele meio aberto e tal, não sei se tem nada quebrado, né. Tomara que não, paguei bem caro o frete, então bora lá, vamos ver o que que veio pra gente aqui. E aqui tá a belezinha, né, galera. Vocês podem ver que é uma CNC por fuso, ela é bem pequenininha, conforme eu disse pra vocês, e didática, por quê? Pra quem quer tirar todo o aprendizado pra mexer numa maior, numa profissional, é bem legal, esse já tira uma base muito grande. Aqui tem o fuso, todo o sistema, eu não sei o nome em específico, né, eu sei que tem as artes, aqui a fonte, o cabo. Essa aqui é a parte de sustentação, né, do eixo Z, se eu não me engano. Aqui vem a plaquinha controladora, essa aqui é a mesa, aqui a gente tem o cabo, eles mandam um programa por pendrive, que ajuda bastante. Eu não sei ainda qual que é o programa que opera, nem nada, vou descobrir junto com vocês. Aqui parte de estrutura, né, todo o sistema de cabeamento, motorzinho, aqui a parte do mandril, do spindle, motor. É muita coisa, galera. Aqui um controle offline, né, pra você trabalhar remoto, só pelo controle. Aqui peças, aí é muito complexo também, galera. Aqui o spindle, aqui a parte de fixação, não sei os nomes, desculpem se eu estiver falando alguma coisa errada, não sei o nome técnico, algumas coisas sim, outras não. Mas no geral, pessoal, é uma CNC nível básico, né, pra gente tá aprendendo a mexer, a programar, a colocar o ponto zero, fazer tudo direitinho, galera. Conforme eu disse pra vocês, parte de DWG, desenho, projeto, a gente conhece. Agora, parte de execução, ainda sou meio cru nessa questão, mas pretendo aprender o mais rápido possível. Tá depois um videozinho de build, não sei se vai ser nesse canal do Bonique ou no canal Unique Play, mas vamos ver se tiver interesse do pessoal por parte, assim, dessa máquina. Eu posto aqui, se não ficar muito interessante, eu posto lá no Unique Play. Vai ser uma build, lembrando que bem demorada, porque peça a peça, montagem e tudo, até bom pra questão de aprendizado meu mesmo. Tô querendo fazer essa build aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse unboxing, que foi o mais caro e o maior, galera. Pesando quase 8 quilos, né, numa caixa bem grande que veio lá da AliExpress. Paguei mais ou menos R$ 1.200, paguei uma taxa de R$ 280, se eu não me engano, mas chegou aí, parece que tudo inteiro. Aqui o laser, eu não falei. Tem parte de laser e a parte do corte ali, com spindle e tal. Então, galera, tá aí esse mega unboxing comprado lá no AliExpress. Teve uma taxinha, não sei se foi por causa da época do ano, porque em dezembro não tá passando nada, tudo tá sendo taxado. E tá aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha aí com seu amigo, no seu grupo de WhatsApp, que a gente vai trazer vários modes aí. E também é muito importante, galera, deixar o like e se inscrever se você é novo no canal. Valeu, até mais, seguem o Deus e fui!